Fala galera, beleza? Matheus na área com mais um vídeo. Hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês o meu quarto e a situação em que eles se encontram. Galera, o meu quarto tá uma bagunça e vocês têm que ver. E também eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer no meu quarto. Demorou? Então vamos lá. Bom, galera, eu tô aqui no meu quarto. Vamos começar por esse canto aqui. Olha só, mano. Eu tô... Mano, eu preciso urgente de um criado mudo. Olha só o que eu tô usando, mano. Eu improvisei uma caixa de papelão aqui, tá ligado? E... Mano, eu tô usando isso aqui pra colocar o meu celular e algumas outras coisas aí, tá? E preciso urgente de comprar um criado mudo, mano. E dá uma organizada nesse quarto também, porque... Olha, esse lado aqui até que tá bonitinho, né? É, realmente. Mas você vem pra cá, ó. Olha só. Tem um monte de caixa de papelão em cima do meu guarda-roupa. E... Pelo menos dá um jeito de esconder isso aí, né, mano? Tem um monte de bagunça. É verdade. A... A minha ideia é tacar aquilo tudo lá pra dentro, ó. Ali é a área de claridade. Deixa eu pegar meu celular aqui e mostrar pra vocês. Ó, aqui é a área de claridade. Você vê que não tá nem com acabamento ainda. Ó, mas olha só. Essa aqui é o famoso canto da bagunça, né, mano? Eu creio que toda a casa tem o canto da bagunça. Não tem aquela casa aqui não, não tem, tá ligado? Eu não sabia. E... Mano, eu tenho que colocar essa bagunça tudo pra cá, né? E... Organizar o meu quarto. E o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em colocar... Um LED em volta do... Do quarto inteiro, tá ligado? Ó, só colocar um LED em volta do... No teto, no caso, né? No teto inteiro, assim, circulando. E trocar essa lâmpada de LED que tá aí. Colocar uma lâmpada RGB. Eu creio que vai ficar... Muito louco, mano. E além disso, colocar uma decoração também, né? Colocar uns quadros. É um negócio particular, né? Cada um tem o seu estilo. Eu quero... Colocar... Uns quadros de que que tem a ver comigo, tá ligado? E, mano, eu queria que vocês deixassem sugestões aqui nos comentários. Porque... É sempre bom, né? Um... Um gás a mais aí pra poder... Organizar o ambiente. Também deixe aqui ideias de vídeo. Porque eu tô com esse canal bem parado, né? E... Tô precisando mesmo de ideias de vídeo. Se você tem uma ideia de vídeo bacana pra mim fazer. É... É só vocês deixarem aqui nos comentários que... Se eu gostar da ideia, eu posso tá fazendo. Demorou? Então é isso aí, mano. Esse vídeo foi só mesmo pra mostrar o meu quadro pra vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí, mano. Tamo junto, valeu e... Até mais!